O que é o que é, que faz doer mas não é machucado, que faz chorar mas não é filme triste Foram quase dois anos de relacionamento sério entre a ex-bailarina do Faustão e o cantor sertanejo O motivo do fim do namoro é que Carla Prata queria casar como manda o figurino E Mariano ainda achava cedo para um passo mais sério na relação Ela encostou o rapaz na parede e ele pulou fora Carla não foi no casamento de Munhoz com Raíssa Carvalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Na terça-feira, dia 4 de fevereiro, que uma fã perguntou em uma rede social sobre a relação do até então casal Carla confirmou que os dois não estão mais juntos